Boa noite galera, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo meu atraso, aconteceu um pouco de imprevisto aí, mas estamos aí e vamos passar uma ideia da hora para vocês. Tem microfone para eles? Tem, para experimentar tem. Certo, vou precisar. Passa para o rapaz do seu lado, eu quero que você me diga por que você está aqui. Fudei o caminho do cara, barça. Alô, alô? Então, eu estou começando nesse mundo do Psytrance agora, em relação a produzir, etc. Eu faço mais dubstep e hardtrap, então nada a ver, mas eu vim aí para aprender mais e é isso aí, mano. Pode crer, da hora. Agora eu quero que você passe para o rapaz de azul. Agora você me diz, por que você veio? Muito obrigado. Então, eu já comecei já faz um tempo produzindo, mas minha inspiração foi esse cara aqui. Então, eu vim aqui para adquirir mais conhecimento, mano. Vim aqui para uma oportunidade de estar aqui e conhecer mais, como é que faz, por isso estou aqui hoje. Nós temos nosso conhecimento. Da hora, aí sim. Agora você passa para a mocinha ali atrás. Agora você fala. Bom, eu estou aqui porque é uma coisa que eu quero seguir para a minha vida. Então, a gente já produz, né? Estou no frio, já sou DJ também. Então, eu estou aqui para buscar mais conhecimento, né? Trabalhar na carreira, entender mais um pouco do outro que a gente está iniciando agora. Um pouco de dinheiro. Boa. Então, todo mundo aqui tem o mesmo sonho, que é viver de música. Que é trabalhar com música eletrônica, seja Psytrance, seja dubstep. Vocês querem viver de música. Viver de música não é uma coisa fácil. Principalmente para quem está começando, principalmente do jeito que está o Brasil hoje, do jeito que está a cena. Então, vocês têm que ter um mindset. Um mindset, eu vou falar nas minhas palavras tudo hoje, porque é o melhor jeito que eu consigo me expressar. O mindset é o seu jeito de pensar. Se você coloca na sua cabeça que você tem uma meta e você quer alcançar essa meta, o seu mindset tem que ser em direção a isso. O meu exemplo, eu comecei também no dubstep, como você. E eu fui para a EDC Brasil e fui ver o Skrillex. E lá eu me apaixonei muito pela música eletrônica. E depois disso eu fui conhecendo mais. E eu entrei no dubstep, eu falei, eu quero viver de música. Só que o dubstep não era para mim. Depois eu fui para o low e depois eu acabei no Psytrance. Só que desde o começo, você tem que ter um foco. Se você quiser ser produtor, você tem que sentar na frente do computador, mesmo sem curso, mesmo sem ninguém te ajudando, mesmo com a sua família contra. Você tem que sentar na frente do computador todos os dias e conseguir produzir. Conseguir tirar um som disso para você conseguir evoluir. Porque tudo é em etapas. Então se você sentar todo dia uma vez na frente do PC, em um ano você vai estar 365 vezes melhor do que você era antes. Então é muito importante você sentar e mexer em tudo que está aqui. Cada coisinha dessa você tem que abrir, ler. Ler é muito importante também nos softwares, porque ele dá dicas de Atari que você não sabia. Então isso é uma ferramenta do mindset. Desculpa, eu já estou um pouco nervoso. Não liguem. Depois disso você tem que ter amigos. É muito bom você começar na música eletrônica tendo amigos. Que nem vocês três que tem um projeto junto. Então é sempre bom você ter alguém para te apoiar. Que nem o Vini me apoia desde o começo. Se eu estou onde eu estou hoje foi porque ele me apoiou. Ele também eu dou apoio para ele. A gente tem a Sayuri, tem o Rodrigo também que dá todo o apoio para a gente. Então uma coisa para você começar bem, você tem que ter a mente forte, você tem que ter foco e você tem que ter amigos. Porque são as minhas pelo menos três coisas essenciais para conseguir seguir esse foco. Então você tem que colocar na sua cabeça isso e tem que seguir. Mesmo que todo mundo te fale o contrário, mesmo que a sua família não te apoie. Porque dificilmente a família de alguém vai apoiar no começo pelo menos. Então vocês tem que ignorar tudo e seguir de verdade o coração. Agora fala um pouquinho. Boa noite, agradecendo todo mundo por estar aqui também. Isso que ele falou realmente é muito verdade. Eu já pensei, desisti várias vezes quando eu estava começando. Eu comecei tocando o Electro House na época de 2011, 2012. Eu comecei frequentando festas, vendo amigos tocando e acabei gostando. No começo minha família, não, isso aí não vai ser nada. É impossível viver de música. Você tem que fazer faculdade. É, você tem que fazer faculdade. Vai fazer Direito, Engenharia, Arquitetura, não sei o que. Eu fui totalmente contra a minha família. Hoje eu fiz faculdade de Design Gráfico e sou DJ, tá ligado? É uma coisa que não tem... E tipo, depois que eu comecei, dois anos depois, minha mãe começou a ver mesmo que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu queria seguir e tipo, ela começou a me apoiar. Filho, você quer isso? Quero, então vamos. A mãe vai te ajudar, que não sei o que. A mãe te apoia. Minha família até hoje é contra, sabe? Tipo, mas... Vê que eu estou seguindo, eu estou sendo feliz com isso e eu não vejo que... Eu quero parar, tá ligado? Hoje em dia eu não penso mais em desistir. Já comecei pensando muito, mano, eu não quero mais sair, sair, não vou chegar a lugar nenhum. E tipo, depois eu conheci o Azura também. Ele mesmo falou que a gente precisa de amigos. Realmente, isso é muito bom. A galera está com você sempre junto ali, te apoiando. Mesmo que não vai te ver tocar, tá ligado? Mas está sempre ali, caramba, vi um vídeo seu, gostei que não sei o que. Nossa, vi que você tocou tal música, eu gosto também. É sempre bom ter isso. E hoje em dia a gente tem apoio de muita galera aí também. Eu fico muito feliz da gente estar chegando onde a gente está hoje, porque a gente há uns dois anos, um ou dois anos mais ou menos, ele me conheceu e tipo, ele começou a me chamar, perguntando das coisas, pedindo feed. E eu estava sempre ali para ajudar porque eu sou uma pessoa que realmente gosta de ajudar. Se qualquer pessoa chegar e me falar, mano, eu preciso disso, você pode me ajudar? Se eu souber e eu conseguir ajudar, eu vou ajudar com o maior prazer, sabe? Ele já me perguntou, mano, tal música sua que não sei o que, você fez isso e isso. Você pode me ensinar? Ensino. Como você fez tal coisa no base? Passo também. Eu também, tipo, eu não tenho esse segredo, sabe? E muita gente fala, nossa, hoje em dia para você estourar, você tem que ter um segredo. Mano, não existe segredo nenhum. É você correr atrás do que você quer, é você saber seguir, que nem ele mesmo também falou, para você parar, tipo, todos os dias você estar na frente do computador tentando produzir. Eu fiz isso muitas vezes, tirava duas, três, quatro horas do meu tempo no dia e ficava em casa o tempo todo, produzindo e mexendo, tentando correr atrás das coisas. Teve gente que me perguntou, mano, você está com depressão? Eu falei, não, por quê? Você não sai de casa? Entendeu? E eu falo, não, estou em casa, estou estudando, estou fazendo as coisas que eu quero e é isso. Eu vejo, tipo, por esse lado mesmo, é você querer correr atrás, é você seguir firme e ter a cabeça totalmente focada naquilo. É, uma coisa que vocês tem que ter em mente também é correr atrás. É, como ele falou, no começo, por eu gostar do som dele, eu enchi o saco dele todos os dias para perguntar como ele fazia alguma coisa, como ele fazia um base, como ele fazia um efeito, estrutura. Uma coisa que você tem que fazer, pelo menos com artistas acessíveis, o pessoal que está começando agora também, é chegar e trocar ideia, mano. Se a pessoa for uma pessoa que realmente goste de ajudar, tipo ele na minha época, ele vai mandar para você, nem que seja um tutorial no YouTube. Vai ensinar como é que fez tal coisa, porque isso é bom para a evolução da cena. A cena lá fora, ela é muito boa, porque os produtores, os DJs, eles se ajudam. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume. No trenço, a gente até tem, só que isso varia mais de pessoa para pessoa, vai muito de caráter. Só que a gente tenta fazer o máximo para ajudar sempre. Que nem esse workshop hoje, está sendo também para ajudar os animais, que eu gosto muito. E muita gente me perguntava também no Instagram, nesses lugares assim, sobre dicas. E é muito difícil, eu não tenho muito tempo de pegar um a um e ensinar tudo. E eu também não consigo fazer coisas no YouTube, então essa foi a chance de eu conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis nesse período de tempo que eu tenho disponível. Então, vocês têm que correr atrás. Não adianta vocês fazerem a faculdade que o pai de vocês quer. É meio errado eu estar falando isso para vocês, mas eu sou sincero. Não adianta seu pai te enfiar numa faculdade de Direito, sendo que você está vivendo a sua vida. Você não está vivendo a vida deles. Então, você tem que trabalhar com o que você é feliz. Eu poderia estar fazendo Direito, que nem a minha família queria, só que eu quis fazer música. Eu tenho as minhas dificuldades, todo mundo tem, só que eu estou feliz. Estou com os meus amigos, estou com a minha família, estou com a minha namorada sempre. Então, eu estou de verdade, eu estou feliz na minha. Então, eu não preciso estar fazendo o sonho dos meus pais para mim ser feliz. Então, vocês têm que pensar isso, colocar isso no mindset de vocês. O que eu realmente quero para vocês. Eu quero realmente essa carreira, porque ela é uma carreira muito difícil. Viver de música é muito difícil. Tem músico em todo lugar de São Paulo, todo lugar do Brasil, todo lugar do mundo. Então, todo lugar vai ter uma concorrência. Então, se você não colocar na sua cabeça que você tem que ser bom o suficiente para o público te aceitar, para as pessoas gostarem de você e você, acima de tudo, que é o mais importante, conseguir transmitir o seu sentimento para o público, você vai acabar ficando para trás. Porque sempre vai ter alguém que vai conseguir se conectar através dessa telinha aqui, vai conseguir colocar o sentimento dele e você, você, ela, alguma pessoa vai sentir isso e vai gostar. E é isso que a gente busca. A gente busca criar sentimentos, criar sonhos. Na nossa agência, a gente fala que nós vendemos sonhos, porque as pessoas vão bem para nossas festas e algumas dizem que são o melhor dia da vida delas. Então, é isso que a gente faz. A gente quer dar sonhos para as pessoas, experiências. E com a música, é a mesma coisa. Muitas vezes, muita gente também, como para eles, chegou em mim no Instagram, Facebook. Mano, eu não consigo fazer tal coisa, eu não quero mais. Eu falei, mano, não desiste, velho. Hoje em dia, o YouTube tem tudo que você quiser, mano. Ensina lá a fazer arroz, tem que ter no YouTube, a fritar ovo. Eu uso direto. E, mano, hoje em dia, qualquer coisa. Eu mesmo, todo dia eu estou assistindo um tutorial diferente, mano. Eu estava assistindo um tutorial do Glitch, ensinando a fazer um synth num estilo Mad Tribe, tá ligado? E, mano, eu achei aquilo absurdo, porque ele fez até no Serum. E eu consegui chegar no timbre que eu queria, eu consegui chegar no timbre do Mad Max. Agora eu estou querendo, como eu posso dizer, colocar ele numa música minha, sabe? Eu quero tentar inovar nessa pegada. E o que ele realmente também falou, não é você, tipo, querer desistir da vida. Ah, nossa, meu pai mandou fazer faculdade, mas eu quero viver de música. Mano, você tem que viver, não é, você tem que trabalhar para viver, não é viver para trabalhar. Certo? Se você não está feliz com aquilo, meu, não é para você. Eu conheço muita gente, mano, eu fiz arquitetura, mas eu não queria trabalhar com isso. Eu gosto de dançar, eu gosto de desenhar, que não sei o quê, mas eu fiz porque é o que está dando dinheiro hoje. Mas você não é feliz. Qual a graça de ter uma faculdade e não ser feliz? Beleza, estou trabalhando todo dia, acorda às 5, 6 horas da manhã, pega metrô, ônibus lotado, chega lá, leva xingos de patrão, isso e aquilo e volta para casa mais estressado ainda. Tem muita gente que entra em depressão também por causa disso, pelo estresse do dia a dia. Eu mesmo falo, mano, seja feliz. Quer dançar? Vai à faculdade de dança, não sei o quê. Faz o que você quiser, mas seja feliz. E eu também, muitas vezes, no começo, eu me virei bastante. Eu não tinha ajuda de ninguém, sabe? Meus amigos, nenhum produzir, eu comecei a se meter nas caras. Baixei o FL Studio, que eu sou do FL, e abri e comecei a fuçar. Eu fui fuçando de ponta a ponta, hoje em dia eu conheço muito do software. Comecei a ver no vídeo, produzi no Tech House, passei pelo mínimo, produzi mínimo há bastante tempo, 3 anos. Até que eu comecei a frequentar a festa de Psytrance. Eu mesmo falo, eu não quero mais, eu não quero, nunca vou produzir Psytrance. Tá nervoso? Nunca, um pouco. Nunca vou tocar Psytrance. Aí o pessoal fala, não, você vai sim, você vai sim, você tá evoluindo. Eu nunca vou tocar isso, eu não me vejo tocando isso. E hoje em dia eu quebrei a cara, sabe? Vivo disso. Mas tipo, eu vivo disso, graças a Deus, hoje em dia eu consigo viver da música, só que eu consigo pôr meus sentimentos nas minhas músicas, porque eu sou um cara que gosta muito de uma música bastante groovizada, percussão. Tipo, hoje em dia eu mesmo, do mínimo, que é tipo minha vertente raiz, eu trago sons do mínimo pro Trance. A galera mesmo fala, eu faço uma collab com uns caras e a galera fala, mano, quando eu peço feed a galera fala, mano, isso aqui é seu, você fez esse groove, né? É verdade. Tá muito sua cara isso aqui. E tipo, realmente é você pôr seu sentimento na música. Você quer passar o seu sentimento de alegria, que não sei o que, vai na música, passa o que você tá vivendo ali, que realmente dá certo. Na hora que você escutar a sua música batendo na pista e a galera curtindo não tem, tipo, sentimento melhor do que aquilo. Você olhar e depois a galera falar, mano, eu curti muito sua música, sua música me passou isso, isso e isso, sua música é perfeita, sabe? Você realmente se faz... Pra você a música não tá totalmente perfeita. Nunca vai tá. Nunca vai tá. Você tá sempre em processo de evolução. Sua segunda música vai ser melhor que a primeira, a terceira vai ser melhor que a segunda e assim sucessivamente. E a galera chegar pra você falando, eu curti isso, gostei disso, não sei o que, é muito gratificante, é muito feliz. Eu levo como pensamento pra minha vida que música é a arte da alma. A gente se conecta com a música através da alma. E eu sempre fui artista, desde pequeno eu cresci na música, na música não, cresci na arte, eu sou formado em dança e teatro. Eu fiz curso de teatro, eu dava aula em escola lá perto da minha casa antigamente, então eu sempre fui ligado a alguma coisa que era arte. E depois eu conheci a música e eu me joguei nisso. Então é a coisa que eu quero pra minha vida e vocês nunca podem desistir porque, mano, é um caminho difícil. Tem um ditado que diz que o artista se fode mais vezes em um ano do que uma pessoa na vida inteira, tá ligado? Porque a gente se fode com festa, com contratante. Por exemplo, se eu faço uma música e eu lanço e você, por exemplo, chega em mim e fala, eu não gostei disso e disse disso. É a sua opinião. Só que eu como artista e como passei mil horas aqui fazendo isso, isso vai magoar, tá ligado? Então tem que pôr na cabeça que não é fácil. Não é fácil lidar com o público, não é fácil lidar com o contratante, não é fácil lidar com a família, não é fácil lidar com nada disso. Então você tem que parar um dia. Eu gosto de meditar. Então eu aconselho vocês a meditarem, colocar uma musiquinha calma, tirarem 10 minutos do dia pra pensar se vocês realmente querem isso. E se vocês chegarem na conclusão que vocês realmente querem isso, vocês têm que investir. E vocês baixem o programa, vocês sigam isso e é isso. Agora eu vou falar um pouco de Workflow. Workflow, pra mim, é o método de trabalho. Alguém já conhece o Ableton? Alguém produz no Ableton? Beleza. Eu uso o Ableton Live 10. Eu, como vocês podem ver aqui, eu não sou um cara muito organizado. Tem gente, por exemplo, ele, que ele coloca tudo em uma pastinha, ele nomeia. Eu só nomeei porque eu ia trazer pra cá, porque isso aqui tava uma bagunça. Então... Oi? Não, não vou mostrar agora. Deixa eu pensar. Vou mostrar assim. Quer falar mais alguma coisa antes de começar isso? É... Sobre Workflow, acho que tipo, que nem ele falou, você tira 10 minutos do seu tempo pra escutar coisas diferentes. Eu realmente faço isso. É. É muito importante. Às vezes eu tô produzindo, a música tá... Eu faço 6, 7, 6, 6 minutos e meio de música. A música tá com 5 minutos, não tenho mais ideia. Puta, fudeu. E eu começo a escutar low-fi. Eu não sou fã de rap, escuto rap, escuto rock, escuto dubstep, samba, forró, escuto tudo. Porque dá pra tirar referências de sons assim. Hoje em dia, esse dia eu tava escutando um som de um amigo meu, e cara, ele conseguiu, ele tirou o percussão de samba e pôs no mínimo, tá ligado? Eu falei, o que você fez, mano? E realmente ficou muito bom, porque eu consegui, tipo, escutar um swing de um samba numa música eletrônica. Um cara que, tipo, eu vejo que tem muito disso, é o Thales Dumbra, que ele usa músicas brasileiras, vocais brasileiros, tipo, no Trense. Isso é muito bom, o cara faz música MPB, rock, pop rock, samba, se bobear até axé, tá ligado? E, tipo, é isso que eu acho mais foda, por ele conseguir, por ele conseguir ter, tipo, referências brasileiras e trazer pra um Trense que é um mundo totalmente diferente, basicamente é um mundo gringo. Porque não existe muitos produtores brasileiros de pensar em Trense hoje em dia. Hoje em dia tem bastante, mas antigamente não tinha tantos. Eu acho muito foda ele também passar a cultura do Brasil. Sim, com certeza. Ele pega músicas antigas, ele tem um negócio que ele se chama, que ele fala que a verdade dele é MPB. Música Psicodélica Brasileira. E eu achei isso incrível, tá ligado? Porque passar a cultura do Brasil, todo mundo quer passar a cultura do Brasil, todo mundo curte capoeira, esse negócio, roda de capoeira. Todo mundo gosta de música antiga brasileira. E conseguir transmitir isso, passar as culturas do seu país pra outros lugares é realmente foda. E não tem só ele, tipo, no Lou, o BPM, hoje em dia tem muitos artistas que trazem essa cultura. O Chemical Surf, que fez com... não lembro a música que era, mas ele também trouxe vocal brasileiro. E uma coisa também que eu sempre digo é não se prender a vertentes. Você pode muito bem, tipo, trazer um break de dubstep, de trap, de glitch hop, pra um break de Trense. E ficar muito legal. Saber variar, você saber intercalar vertentes é um negócio, tipo, também inovador, que poucos usam. E também você pode gostar muito mais. Um exemplo, curtir low-fi ou glitch hop. Coloco lá, traz um bass de glitch hop pra um drop de Trense. Faz uma caída diferente, faz uma brincadeira com vocal, um jogo de kick diferente. Isso pode dar mais características ainda pra sua música. Você pode trazer mais sentimentos ainda pra sua música. E o Azura mesmo com Outside of the Universe, um bagulho que foi foda. Ele trazer o violino live. Um bagulho incrível. Ninguém, praticamente, quase ninguém faz isso. Ele conseguiu trazer o sentimento dele nessa música. Eu acompanho essa música, a criação dela, tipo, inteira. Todo dia, ele manda, olha o que eu fiz, não sei o que. O que você acha disso? Mostra pra mim como você faz isso que eu quero colocar na minha música. Eu falei, mano, você arregaçou. Tá ligado? Você fez essa música, tipo, que você queria mesmo transmitir desde o começo. Você passar o seu sentimento, o que você tava sentindo, o que você tava passando na sua vida e conseguir trazer pra música, expressar em notas, foi realmente, tipo, uma explosão pra você. E hoje em dia, graças a isso, ele querer transmitir as coisas, ele tá onde ele tá. Ó. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre produção agora. Eu não vou me adentrar muito no assunto, porque ensinar produção, pelo menos do jeito que eu explico as coisas, é meio confuso. O Vini mesmo sofre na minha mão. Então, eu aconselho vocês, primeiramente, a fazer um curso aqui na DJ Band, claro. Porque eu já frequentei aqui várias vezes. Eu fazia treino de DJ aqui, no começo. Eu recomendo muito. Então, é isso. Não vou entrar muito nesse assunto. É... Agora eu vou dar uma dica que pra mim foi muito essencial. O pessoal que usa o Ableton aqui, vocês costumam colocar o sample um a um. Tipo, o kick, no quadradinho, no clap. Você faz isso? Você podia usar o drum rack. Pra adiantar o seu tempo. Que nem eu faço aqui, ó. Em vez de eu colocar um clap por clap, eu faço um drum rack. E aí, no drum rack, eu faço o mid. E aí, ele reproduz. Aqui tá o clap, ó. Em vez dele tá assim, ó. Cortadinho um por um, que aqui já tá junto. Mas aqui, pelo drum rack, é muito adianto. Porque, pra você ter um workflow maneiro, você não pode perder a ideia. Porque eu já perdi mil ideias. Tipo, perdendo tempo de colocar samplezinho por samplezinho. Então, quanto mais atalho você souber, é melhor. Que nem, acho que vocês não usam o Live 10 já, né? Você tá no 10? Mas alguém tá no 10? Então, o 10, ele tem uma funcionalidade muito boa, que é os atalhos de automação. Você não precisa mais perder o tempo de você vir aqui, clicar e escolher automação. Você aperta o A, já aparece automaticamente aqui, ó. As linhas de automação. E aqui, eu mudo o lugar que eu quero a automação. Agora, deixa eu ver aqui. Vou falar um pouco da história da Outside, já que o Vini começou. É, eu tava num período muito difícil da minha vida. E eu tava pensando seriamente em desistir, em parar. E aí, eu saí pra fora do estúdio pra fumar um cigarro. E eu olhei pro céu e eu falei que eu tenho uma estrela guia. Eu falei pra ela, estrela, me dá uma força, me dá uma luz, porque eu preciso sair dessa. E a gente faz parte da Beats Art, que é uma produtora de eventos e de DJs. E na semana seguinte, alguns dias depois, não foi? Ia ter a Zimo. Foi a Zimo 2. E aí, a minha estrela, na minha cabeça, a minha estrela me deu inspiração pra fazer essa música. E eu consegui estrear na Zimo. E a sensação que a galera me passou foi sensacional. Então, eu quis investir mais nela. Porque eu toquei ela, a primeira versão, sem o violino. E aí, uma pessoa virou pra mim e falou, nossa, mas por que você não coloca um violino? Aí, eu pensei, eu posso pegar um contact aqui, fazer um violino igual todo mundo tem na internet. Posso procurar um sample. Ou, eu posso chamar uma verdadeira artista pra fazer isso comigo. E aí, eu encontrei a Fernanda e a gente trocou ideia. Eu passei pra ela tudo que tava acontecendo, tudo que eu queria transmitir na música. Ela foi no estúdio e ela gravou. Eu vou mostrar pra vocês o violino solado. Aumenta muito aí não. Aumenta muito aí não. Ah é, esse projeto não é o projeto final da música, porque... Eu tive que trocar de PC, então esse daqui é um time machine do outro projeto. Mas vai dar pra vocês entenderem bastante. Aqui, ela me mandou o violino. Que depois... Eu equalizei. Alguém banja bastante de equalização aqui? Vocês sabem fazer equalização? Você consegue equalizar bem o sample pra ele soar? Vocês conseguem? É... Uma pergunta. Você acha que esse violino precisava ter frequências graves? Correto? Sujeira. Sujeira, correto? E eu não tive muito trabalho pra fazer equalização e compressão dessas coisas, porque ela foi no estúdio e ela mesma fez. Então, ficou um resultado sensacional. Ficou um resultado sensacional. Esse é o violino da música. E... A música antes do violino... Ela era... Assim. Só isso. Vai, pra mim... Tá uma música legal. Mas... Não é ainda o que eu queria. Então... Depois que eu toquei e a galera pelo menos abraçou a ideia... Eu fui atrás do que eu realmente queria, que era passar mais emoção através do violino. E aí a diferença que ficou com o violino. Fica uma coisa muito mais envolvente. Essa música me abraça muito mais do que se ela estivesse vazia. Agora aqui na construção dela. Muita gente me pergunta se foi um projeto muito difícil de fazer. Se eu tenho... Se eu to usando muitos canais. Acho que eu to usando uns... Cinquenta e poucos. Mas ela não... Não foi tão grande. No começo... Eu... Teclei no meu tecladinho midi... Um pouco de pad. Que eu fiz através do Hive. Um Hive aqui. Depois desse pad, eu fiz um segundo pad. Pra ele incorporar o primeiro. Esse daqui tem as frequências mais médio e grave. E se eu não me engano ele tá com uma automação... Não, não tá. E aí os dois juntos eles dão um complemento. E aqui eu usei uma... Um hack, vamos dizer assim. É... Nessa melodia... Isso. Cês tão ouvindo essa melodia soando assim. Só que... No plugin... Ela não é assim. Eu vou apertar aqui um botão... Que vai soar um som... E vocês vão ver que é totalmente diferente. Não tá indo. Agora vai. Não tem nada a ver. Então tipo... Pra mim... Não tem problema você pegar um plugin... Pegar um preset... E usar. Até então porque o mundo gira assim. As músicas são feitas assim. Mas você pode tipo... Mexer no preset. Aumentar o cutoff. Aumentar o ataque. Release. Alguma coisa. E nesse daqui... É um Hive também que eu usei pra caralho. É um Hive com um preset normal. E um arpeggiator. E ele fica assim. Só que aí... Eu vim aqui no teclado. E... Compus essa melodia. E aí pelo arpeggiator... Muda todo o nexo do bagulho. Uma coisa que ele falou... Que ele falou bem. Que ele não vem problema em usar... É... Plugins já feitos. Você baixar um... Um bank. É... Eu também não vejo você ter... Eu não vejo problema em usar sample, tá ligado? Loops de sample, alguma coisa assim. Você pode muito bem usar. Cortar aquela parte. E usar só ela, tá ligado? Pra fazer uma percussão. Que pô... Eu não consigo fazer. Mas eu quero usar ela. Se tiver encaixado. Se tiver legal. Pode usar. Hoje em dia. Grandes artistas usam isso. E... Não vejo problema nisso. Tá lá. Você comprou. Pode usar a vontade. Tem gente que vê problema nisso. Nossa. Ele usou sample de não sei que pack. Que não sei o que. Nossa. Ele usou sample. Usou loop. Isso aqui é loop. Isso aqui não pode ser usado. Eu não vejo problema nisso. Tá ligado? Tipo. Eu ainda acho legal. Porque você... É uma coisa. Tem timers que é muito difícil de criar. Tem timers que é muito difícil de você chegar naquela sonoridade. E... Você pegar... O negócio tipo... Feito. Você equalizar. Você pode dar outra cara pra ele. Você cortar. Repicar. Trocar. De lugares. Com... As... As percussões. Fica até legal. Mesmo você usando sample. A galera tipo. Nossa. De onde você tirou esse ar. Mano. É um sample. Eu mesmo tenho uma música minha. Que... A música Bajan. O violininho dela é um sample. Que... Eu... Mexi nele. Equalizei. Deu uma cara totalmente diferente do que tava no pack. E eu acho muito legal. Tipo. Você também usar isso. Porque... Se grandes exercícios fez. Por que não pode usar? E... O Azura mesmo. Ele tem muito problema com isso. Porque ele não gosta. Ele fala. Mano. Eu não gosto. Porque a gente vai vir criticar. Meu. Crítica. Vai ter em todo lugar. Você pode... Ser o Einstein. Pensa quantas críticas ele pode ter recebido. Sabe? Quantas críticas tal. O DJ pode... O Astrix pode ter recebido no começo. E eu... Ele tá onde ele tá hoje. Hoje em dia. Muita gente. Crítica. Eu... Já recebi muita crítica. Mas eu sempre levo pro lado profissional. Meu. Se criticou isso. Tem algo de errado. Vou refazer. Já cheguei. Tipo. Terminar a música. Tal pessoa. Mano. Tá faltando isso e isso. Eu não gostei disso e disso e disso. E eu fui. Apaguei o projeto e refiz. Inteiro o projeto. Pra agradar o gosto da pessoa. E não ele mesmo. E tipo. Eu falei pro pessoal. Mano. Eu tenho que agradar a mim. Sabe? Eu tenho que... Não posso. Tipo. A pessoa vai vir criticar. Às vezes ela pode. Mano. Tô com inveja dele. Eu queria chegar nesse lugar. Não consegui. Ele chegou. Vou criticar. Tem gente que pensa assim. Eu conheço gente que pensa assim. Porque já chegou crítica em mim. Falando. Mano. Você não tem talento pra música eletrônica. Por que você não começa a tocar funk? Falou. Desse jeito pra mim. Sabe? Eu tipo. Eu fiquei de cara. Porque o moleque falava que era meu amigo. E virou desse jeito pra mim. Eu falei. Não mano. Eu não vou fazer isso. Porque eu gosto do que eu tô fazendo. Eu gosto do que eu faço. Um dia eu vou chegar lá onde eu quero. E graças a Deus eu tô conseguindo seguir. Muito bem. Pode. Deve. Tá ligado? É referente a colab. Quando vocês fazem uma colab. Vocês estão falando que é complicado né. Você chegar numa pessoa e falar alguma coisa. Ah. Não curti isso e tal. Pra gente é difícil porque somos em três. E a gente tenta trabalhar os três juntos no estúdio e tal. Pra produzir. Como vocês fazem assim. Pra falar. Meu. Tá bacana isso aqui. Vamos estudar. A gente fica meio assim. Tá meio complicado. São três pessoas diferentes. Eu começo. Eu tenho uma técnica que eu uso sempre. Que eu vou fazer colab com o Vini. Que é começar mandando ele se ferrar. Porque é muito difícil trabalhar com ele. Mas a gente tem sempre entrar em um consenso. A gente pensa o que o público vai gostar mais. Porque eu penso que a minha música é a minha loucura. Tem gente que não vai gostar e tem os loucos que vão vir junto. Então se você fizer uma loucura da hora. Vai ter a galera que vai gostar. Então é só você entrar em consenso com o seu parceiro. Tipo. Isso aqui tá legal. Isso não tá legal. Isso aqui podia melhorar. E as vezes ele vai dar uma ideia que você não tinha pensado. Algum outro ponto de vista. E vocês podem juntar as duas coisas. Não precisa só um dominar a música. Vocês podem juntar as duas. Três cabeças no caso. E fazer um bagulho bem diferenciado. Eu já penso diferente. Tipo. Essa ideia também dos loucos. Só que eu me imagino como público. Exatamente. Na hora eu me imagino como público. O que eu gostaria de escutar na pista? Eu sempre me faço essa pergunta. Eu produzo pulando. Fazendo assim. O que eu gostaria de escutar na pista? Tô produzindo. Será que eu gostaria de escutar um triplet nessa hora? Ou não? Ou viria um offbeat? Eu me imagino na pista. Me imagino fazendo a melodia. Caramba. Será que eu como público eu gostaria de escutar isso? Eu gostaria. Aí o Azura. As vezes é até difícil trabalhar com o Azura. Porque ele é bem chato. Pra essas coisas. E eu falo. Mano. Se a gente fizer desse jeito aqui. Vai ficar melhor. Vai ficar swing. Ah não mano. Mas eu não gosto disso. Eu gosto do negócio mais desse jeito. Gosto do negócio mais numelódico. Mais puxado. Falo. Pera aí. Então vamos juntar os dois. Foi a ideia da Meditation. A Meditation. Na verdade era pra ser uma música dele. E eu fazer um remix. Só que tipo. A versão dele não terminou. Falou que não gostou. Eu falei. Mano. Vamos lançar junto então. Eu tô terminando essa aqui. Você faz a mix e a master. Tipo. A gente escuta. Vê o que tá faltando. E finaliza. Vamos lá na casa dele. A gente escutou. Estudou a música inteira. Viu o que tava faltando. Mexemos. E falo. Mano. Tá certo. Finalizou. Vamos. Vamos tocar agora. Primeira vez. Aí mano. Não tô confiante nessa música ainda. Ah. Mas vamos tocar. A gente tocou. Nossa. Tocou legal mano. Que que tá faltando. Ah. Falta. Falta base. Mais a música. Vamos equalizar. Desculpa. Essa é a original? É. Vou mostrar. E tipo. Aí a gente foi entrando num acordo. Até chegar naquele tempo. Porque a música não era em triplet. E eu transformei a música inteira em triplet. E ele falou. Mano. Ficou bem melhor que minha versão. O que eu tô fazendo? Exatamente. A gente. E a gente tipo. Por ser trabalhar em programas. Em softwares diferentes. Acaba tendo esse conflito. Porque ele começa no Ableton. Salva as Steins. Tem que ser por Steam. E manda pra mim. Ou eu começo e mando pra ele. Só que sempre que é o contrário. E a gente fica no inferno. É. Tipo. Sempre que é do FL assim. Porque a FL as vezes tem uns bugs na hora de salvar. E tem uma música junto. Chamada Infernos. Que ela tem esse nome. Porque. A gente não tava conseguindo arrumar um bagulhinho desse. Tamaizinho. Um kick. A gente não tava conseguindo colocar no lugar certo. Por causa da Steam. Até hoje a gente não sabe qual era o problema. É. É. Sim. É. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Como era. Essa música. Porque eu fiz ela em um momento totalmente. Eu tava brisando num sons que eu descobri. E eu fiz ela. Tipo. Eu mergulhei nela. Não fiz ela tão pista. Deixa eu colocar aqui. Ah tá. Tá bom sim? Dá pra ouvir de boa aí? E eu peguei essa música. Espera aí. Essa é a parte que eu mais viajava na música. E ela era totalmente diferente da versão que a gente fez junto. Porque eu começava a prestar atenção no que tá rolando no fundo dela. Que isso é um... É um princípio de ondas binaurais. Alguém sabe o que é? Você sabe? Cadê o microfone? Diz aí pra gente. Tá. Tá. Tá verde? Tá verde? Tá verde? Não. Gostou que eu to expirando a cabeça lá? Opa. Então, os sons binaurais é... É tipo Um princípio de som que eles te levam alguns sentimentos. Então no caso, tipo, tem algum som binaurais no youtube Que ele, no caso, te ensina um sentimento de talvez você estar bêbado Exatamente Ou que às vezes você está, tipo, frisando, sei lá É um som usado para mais seu autoconhecimento Ah, beleza Então, é exatamente isso Ele te induz a sentimentos que, no caso, você não está sentindo no momento mais Você começa a sentir apenas por causa do som Exatamente É uma ciência louca aí, que eu não sei dizer Porque... Gostei desse som que passa a sensação de estar bêbado Você não Eu entendo como um som que você ouve para se autoconhecer Porque a partir do momento que você entra em transe com esse tipo de som Você começa a pensar em umas coisas que você não vai pensar naturalmente, tá ligado? E foi o que aconteceu comigo Eu coloquei duas horas de som binaural no YouTube E deixei no fone e fiquei ouvindo, deitado, jogando um joguinho, mexendo E teve uma hora que eu simplesmente quis parar tudo, larguei tudo E fiquei ouvindo aquilo E depois eu fui, procurei um synth e tentei fazer igual Duas horas com a sensação de estar bêbado Que no caso é essa parte aqui, ó Não Dá pra ouvir no fundo? Quando eu escuto essa música, até hoje pelo menos Eu presto atenção sempre nesse fundinho Porque é um bagulho que me leva muito além Então é bom você pôr alguma coisa científica na sua música É... que nem isso daqui É um princípio de onda que funcionou comigo Eu não tava botando fé nisso Mas funcionou comigo E eu amei, tá ligado? A sensação que o bagulho me passou Então eu quis transmitir isso na minha música Eu quis criar esse tipo de vínculo através de uma ciência Então eu usei esse princípio de onda Pra conectar, pra fazer você se conectar Pra fazer você, eu, a todo mundo Pra todo mundo se conectar a esse princípio E conseguir fazer o pensamento em algum outro lugar Que você não tinha acesso Que é o nosso subconsciente Que é muito bom Quando a gente consegue acessar alguma parte dele E ter um certo controle É... Voltando aqui agora Mais um pouquinho sobre produção Pra gente passar pro seu PC Eu gosto muito de usar bem os plugins Tipo... Nessa parte aqui da Outside Tem um somzinho no fundo Dá pra vocês ouvirem Que no caso É só isso daqui E aqui Tem o sub Eu fiz em dois canais separados Aqui Tem o somzinho Ele tem um pouco de sub também E aqui tem só o sub Porque é melhor você pegar o mesmo plugin E usar ele de jeitos diferentes Do que você ficar se matando na internet Procurando um plugin pra fazer isso Um plugin pra fazer aquilo Pra fazer aquilo outro Então se você tem um plugin da hora Você tem que usar ele do máximo de jeitos que você conseguir Você tem que explorar ele Porque quando você começa a produzir Você tem... Você pega um vício Que é baixar coisa Eu tenho esse HD aqui De um tera Ele já tá com... Noventa e pouco Tá faltando bem pouco espaço pra acabar Porque eu acumulei muita coisa Que hoje em dia eu não uso Então é bom você baixar um pack legal E usar bastante Você baixar um plugin legal E usar bastante Porque senão você vai acumular muita coisa Que nem aqui Eu tenho mil coisas No meu HD tem mais mil coisas Eu vou começar a clipar Igual o meu É Às vezes a sua máquina não vai aguentar O seu processamento aqui em cima também Não vai aguentar E você vai ficar pensando Nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que comprar outra máquina Quebra e joga fora É E na verdade você só precisa tirar o lixo Porque você começa a acumular muita coisa E se você for perceber Você pode usar a mesma coisa De mil jeitos diferentes Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar Vai falando aí E o que eu... Tipo, quando ele me mostrou a meditência Eu falei, mano Gostei da música Gostei da melodia Deixa eu fazer um remix Ele deixa E me mandou Só que eu não imaginava a meditência Do jeito que ela tava Mano, eu quero mudar isso Eu quero uma melodia totalmente diferente Eu quero Passar o meu sentimento nessa melodia Porque eu sou um negócio Eu sou um cara que Gosta mais de groove E ele Falei, meu O que eu faço? Aí eu comecei a escutar vários tipos de som Nossa Já sei Isso aí eu tava na rua ainda Subi pro computador Mano, vou fazer desse jeito Aí eu comecei a colocar a melodia toda em triplete Aí ele Mano, o que você tá fazendo? Eu falei Estou destruindo minha música? Tá tudo em triplete Aí eu falei Não, eu gostei desse jeito Dei uma cara diferente pra música Por ser remix Aí eu falei Não, beleza Faz aí Qualquer coisa a gente tipo Lança uma versão E depois de um tempo você lança a sua Aí do nada Ele falou Mano, não tô gostando da minha versão Vamos lançar a sua A sua junto? Falei, vamos A gente trabalha mais nela Vamos tocando E vamos fazendo marketing E a gente lança junto Vamos fazer um negócio legal Pra chegar na pista A gente não se arrepender Do que a gente fez E tipo Continuar o que a galera quer Porque naquela música Eu me imaginei muito na pista Falei, mano Eu quero escutar isso na pista Vai ser legal Dependendo do horário Vai ser da hora Por causa da melodia Vem uma melodia junto com drop E é isso que eu quero escutar na pista Porque eu compro Aí já responde mais a sua pergunta A gente entrou em um consenso Sobre o que fazer Ao mesmo tempo que a gente Deixou a música mais pista A gente não perdeu o meu princípio Que era colocar aquele tipo de onda Então dá pra vocês fazerem muito bem Isso também E foi o que eu me imaginei Porque eu Pra produzir Eu me imagino muito na pista Pra fazer um kick Um bass Lá tô sintetizando meu bass Será que eu gostaria Nessa hora Que eu vou tocar em tal festa Será que eu gostaria De escutar um bass mais tipo Clipado Com estralo Ou um bass mais sub Mais tranquilo Que nem na Lídia Eu vou tocar 9 horas da manhã O que eu gostaria de escutar 9 horas da manhã Eu sempre me faço essa pergunta Alguém aqui vai pra Lídia? A moçinha ali Da hora E aí eu imaginei O que eu gostaria Eu sempre me imagino também Tanto em festa Que eu vou tocar Pra montar meu set Eu sou um cara que eu não Tipo o Azura Ele já é mais organizado Ele leva um set Basicamente Montado na cabeça Com sequência das músicas E vai tocando Eu já não sou assim Eu me imagino Tipo o que eu gostaria De escutar naquela hora Eu vou me imaginando Pela pista Tô tocando Nossa mano 7 horas da manhã Eu vou tocar um offbeat aqui Porque eu quero escutar Offbeat de manhã Aí eu vou e toco Fábio Fusco Nelix Fakes Kierks Morten Granal Nossa eu gostaria De escutar um som Um som mais pegado Vou tocar Sighter Eu toco Kona F Rewind Toca as triggas A gente toca principalmente Músicas dos nossos amigos Porque além de ser Músicas boas Artistas bons É bom a gente dar uma Fortalecida no trabalho Deles também Eu sou um cara também Que curte muito No meu set Eu não toco muito Som de gringo Eu pego muito Músicas de bastante DJ brasileiro E toco Hoje em dia Depois que eu conheci O Pissai Trens E eu virei amigo Eu descobri que tem Muita gente brasileira Produzindo música boa Tanto do Nordeste Centro-Oeste Sul E tipo Eu entro em contato Eu sou um cara Que não tem preguiça De perguntar Ou medo Só de produzir As vezes E pergunto Cara Tal música é sua Você pode me passar Pra me dar um suporte Aqui em São Paulo As vezes dá bom Pro cara Porque eu dou suporte Mano de quem que é essa música O produtor mesmo Mano de quem que é essa música Que você toca Não sei o que E numa próxima festa Trazer o cara pra tocar Então tipo Se eu tá podendo ajudar alguém Eu vou estar sempre ajudando Porque é um negócio Que eu gosto de fazer E Você dar suporte Pra cara brasileiro Pra você Estender a cena Gringa É muito bom Esse dia me mandaram um vídeo De uma música minha Tocando na África do Sul Mano Quem passou essa música Porque é um negócio Muito surpreendente Você vê só uma música Tocando em outro país E vê que a galera Realmente tá curtindo Não é só aqui Que só uma música toca E Esse dia mesmo A gente tava num grupo Lá de amigos Do Trense E Um cara chegou no Azul E falou Mano Tem uma mulher aqui Nos Estados Unidos Que É Que tá compartilhando Só foto aqui Do nada E tipo Do nada A gente olhou E tava lá a foto dele Sabe Então a gente percebe Que o nosso som Aqui no Brasil Mesmo sendo um negócio Assim Que como a gente tá começando Tá meio um negócio Meio quadrado Não tá naquele jeito Que a gente tá A gente tá conseguindo Quebrar uma barreira Expandir nosso som Apresentar tipo A cultura brasileira Pra outros Pra outro país Pra outros DJs Até outro público E já veio gente De outro lugar Me procurando Pedindo música minha Me elogiando E é muito bom É muito gratificante E você Tá lá sabendo Que a música é sua Tipo Porra mano Nossa minha música Tocou em outro país O que que eu fiz Pra essa música tocar lá Sabe Aí você volta E abre o projeto lá Vê Vai e começa outra música Mano Se eu fizer outra música Eu ia pegar Só mudando isso E se isso Querendo pôr realmente O sentimento Você pode tá Alcançando coisas novas E mesclar Como eu mesmo disse A gente tem uma música Que se chama Ninja Wake Um tema do Naruto Que foi nesse princípio A música tipo É um tema de um anime Que uma galera não imaginava E a gente trouxe pro prog E eu também sempre quis ouvir Naruto no rolê Então não tinha como E subimos Subimos um drop Pro high tech Que nem ele fez a do Mario também Subimos um drop pro high tech Depois vem meio que um down temp E volta pro high tech de novo É um bairro que a gente não Se prendeu a vertente E soube alcançar vários tipos de público Com a música do Mario É que eu não tenho um projeto dela Aqui pra mostrar pra vocês Porque ela foi uma das colab Mais difíceis que eu tive Porque são três caras Tipo Eu sou do FL O outro é do Ableton Do Ableton E o outro é do FL também Então várias passagens E o que tipo Eu quando era do Minimal Eu tocava uma versão em Minimal Dessa música Eu sempre fui fã do Mario Eu sempre joguei E eu falei Mano, não tem no Trance Por que eu não posso fazer uma versão? E aí eu comecei Peguei a melodia subcast Fiz lá o build up O dub delay Fiz o drop E eu falei Mano, eu não vou fazer um drop Eu posso fazer um drop quebrado E brincar com os sons do jogo E foi o que eu imaginei Peguei os vocais do jogo Os sons de efeitos E comecei a brincar Comecei a misturar Comecei a falar E cara, ficou legal Vou continuar E quando eu toquei a primeira vez Foi na Zemo 1 Eu mostrei pro Azul Ele falou Mano, toca Você vai tocar depois no Major 7 Vamos ver no que dá Não, beleza Subi Tava tremendo Pegar a pista do Major 7 Foi uma das maiores responsabilidades Da minha vida Eu não vou mentir Eu tava meio beldo na hora Tá ligado E tipo Eu já tava tremendo E tal Quando ele virou pra mim E falou Última música Falei, pera É sério Eu li última música Aí eu subi Peguei meus pendrives Aí eu coloquei Quando eu escolhi a música Eu tava meio indeciso Eu abria com ela mesmo Falei, vai Aí quando eu toquei Assim que a galera Começou a escutar a melodia Do subcast Eu falei Galera É que não sei o que Falei, mano Será que agora vai? Aí quando explodi a música A galera curtia Eu dei uma relaxada Toquei a segunda música Aí dei mais uma relaxada ainda Até o momento Da música Até o momento Da música acabar Eu tava tremendo Que eu achei que eu ia morrer Naquele momento Eu achei que ia ter um infarto E terminei de tocar O Major 7 me veio Me elogiou Perguntou de quem era a música E a galera vindo Mano, curti a música do Super Mario Que não sei o que é sua Falei, é minha Não sei o que Quando você vai lançar? Nem tem previsão ainda Nem terminei Porque a música Tava incompleta ainda Eu toquei ela pela metade E a galera falou Nossa, quando você vai lançar? Que não sei o que Quando você lançar? Me manda E aquilo foi me dando Tipo uma energia tão grande Falei, vou terminar esse som Vou lançar esse ano ainda E fui correndo atrás de terminar Cobrando os meninos de collab Não sei o que Quando eu finalizei Quando eu toquei a versão final dela Eu falei Mano, é a versão final Será que a galera vai gostar? Sempre fica essa decisão Porque você não sabe Se a música tá... Eu tô vivendo Você não sabe se a música Tá realmente boa pra pista Mas pra você Tá muito boa E eu falei Mano, é isso Eu vou tocar Toquei, a galera explodiu Aí eu fiquei mais feliz ainda E você vê ali Que a galera tá curtindo o seu som Explodindo o seu som Não tem tipo Tamanha felicidade De você chegar em casa E pensar Caramba Toquei aquela música Tanto tive trabalho pra fazer E a galera amou É um bagulho muito gratificante É... Eu vou dar uma dica de plugin Que eu acho bem da hora Alguém conhece o pack da Waves? Os plugins da Waves? Alguém conhece o NX? Você conhece? É... Vou mostrar pro pessoal Que não conhece Esse é um plugin Que ele tem um princípio de pan Deixar mais de um lado Do que o outro Só que ele é muito diferente Porque Ele sabe onde tá a minha cabeça Tá vendo isso daqui? Aqui tá a minha cabecinha, ó E aqui no PC, ó Conforme eu me mexo A cabeça do software também mexe Então por mais que eu mexa a cabeça O som vai continuar aqui Mesmo no fone Conforme eu faço assim O som vai continuar aqui De qualquer jeito Então, tipo Se eu pegar isso daqui E girar For girando Girando Eu vou tá com o fone A música vai tá passando Sem que eu me mexa, tá ligado? Então é um plugin que eu acho muito da hora E eu usei também Pra fazer Um experimento Mais um experimento Que é aquele da barbearia virtual Alguém conhece? Waves NX Alguém conhece a barbearia virtual? Você conhece tudo, né? Assim que é bom Então Eu usei o mesmo princípio Da barbearia virtual Nessa música aqui Vamos ver se dá pra ouvir Tem uma pessoa andana E assim Eu não sei se aí dá pra ouvir Mas aqueles monitores Pelo menos dá pra Tipo Dá pra ver com os ouvidos A pessoa caminhando pela sala Tá ligado? Isso é um bagulho Que eu acho muito louco E essa música aqui também É uma música que eu acho Muito importante pra mim Que eu usei bastante Melodia É aquela que eu passei colab comigo? Também Que A Tzzy Gunner tinha gravado Os violinos da outside E até eu escolhi o violino certo Ficou uns picotes por aí E aí E aí eu peguei um violino dela Bem simples Eu fiz isso É isso Espera aí Essa música vai ser lançada Em breve também Eu espero Se eu conseguir terminar Agora Alguém tem alguma pergunta? Não, não é Não pergunta não Porque ele fala Se quiser Falar Mais um Sobre o que fez É que a gente não tem muito tempo Possa, é que a gente não tem muito tempo USB USB Se alguém tiver alguma pergunta aí Me chama no Insta Que eu explico alguma coisa Deixa eu só passar Lírio Que a gente tá na correria Mas aí depois você pode me chamar Que eu respondo sim É... Eu vou... Você abriu aí Vai A ver A ver A ver A ver Abre de novo Bom, enquanto isso Eu vou falar algumas coisas também É muito importante que vocês nunca desistam Nunca Tipo Vai acontecer muita coisa Na sua vida pessoal Na sua carreira Em tudo Só que Se vocês colocaram na cabeça de vocês Se vocês estão aqui hoje Pra seguir esse sonho Ninguém pode impedir vocês Porque vai ter muita gente Um pouco de inglês Pelo menos pra ler Pra você conseguir entender Que tipo Eu tava conversando com a Fernanda A Tzigane E ela topou fazer uma música comigo Comecei a ideia Vamos ver Não, com você essa música não Porra Toma Vai me deixar de fora E não liga Se estiver clipando Porque o projeto tá Tem algum motivo específico Que eu prefiro o AFL O microfone Tem algum motivo específico Que eu prefiro o AFL Eu gosto do teu gosto Tem algum motivo técnico Liga o microfone Não Tem algum motivo específico Que eu prefiro o AFL Do que o Ableton Uma questão pessoal Mais técnico Cara Tipo Foi um plugin Que eu comecei O plugin não O software E eu Abri Comecei a estudar E Eu me identifiquei Bastante com o AFL Tipo A galera fala Nossa o AFL é maior trampo Porque Pra fazer uma automação Em algum áudio Você tem que Abrir o mix E ir lá Escolher o efeito que você quer Onde isso O mix aqui Ah tá Mas é mó rodê Aí você Abra aqui Escolhe o que você quer É mó rodê Aí você clica o botão direito Abrir a automação de clipe Tipo Foi Eu me identifiquei Eu não vejo tipo Problema nisso Hoje em dia tem grandes produtores Aí no AFL Você já produz? Você usa o Ableton? É E Ah então Isso que eu ia falar Vamos dar uma procurada nos dois Dar uma mexida nos dois Pra ver qual que Você se adapta melhor Eu já até tentei migrar pro Ableton Alguns amigos de mano Tentei converter Migra Mas tipo Acabou não dando certo Sabe E é isso Deixa eu mostrar aqui Bom projeto eu comecei faz tipo Dois dias Tem umas coisas aqui É o Não ligue se tiver Não ligue se tiver aqui Microfone Microfone Quanto Tipo assim Liga o microfone Um dois Três Baseline Você coloca um instrumento pro pattern Isso Isso eu vou fazendo E dependendo as vezes quando eu abro algum plugin Eu vou e friso o canal Tipo pra não ficar com o plugin aberto Mas também pra frisar o canal é mó rolê Aqui é mó suave Não Pra frisar Aqui é É dois botões Pra frisar no FLs Tipo você abre o mix Clica aqui Aí abre aqui a abinha Aí ó Nossa Marrolei Maravilha Mas foi um negócio que tipo Eu me identifiquei bastante sabe Eu não consigo migrar Eu não consigo migrar É que tipo Você não viu o 20 O 20 tá uma delícia Então por que você não vai pro 20? Não Porque o 20 ainda tá cheio de bug Mano Mó merda Mostra aí o projeto que tá acabando o tempo É Tá funcionando tudo O som tá saindo aqui Você selecionou a placa de áudio no... Tô indo agora É Vai Pau no gato Qual que era a sua pergunta sobre o KickBase? Como que vocês conseguem agora o KickBase? Como que vocês conseguem mesclar o... Ah é o microfone Fala de novo Aí sua merda Deixa eu ver se tá ligado É como vocês conseguem Tá saindo Mas eu acho que vai clipar Essa porra E logicamente Porra De uma pancada E soco no solo Eu queria saber como é que vocês fazem isso Principalmente o Jardim do Filho Então É... Nossa vai clipar pra caralho Sobre elaboração Eu fico batendo na mesa Fico fazendo barulho com a boca Fico batendo assim Eu tô o tempo todo Eu uso um anel junto com a minha aliança Pra mim ficar batendo assim Minha namorada inclusive deve me odiar Que deve tá todo arriscado Qual o BASE tem que fazer o BASE? É o Serum O Serum? É... Eu sou meio louco O pessoal fala pra usar Os meus BASE são no Serum É... Então tipo... Eu fico pensando na minha cabeça Um barulho que eu gostaria Tipo... Não aumentar muito o volume Pra você não ter muita... Muita perca do seu Headroom Na hora da Master E saturação caso necessário Que é pra deixar o som mais encorpado É isso pelo menos o princípio que eu faço Da minha elaboração No... No Kick BASE eu já... Eu equalizo Corto a surpresa de grave Em 30 Hz E... Eu saturo pra tipo Coisa mínima Pra dar uma clipada no BASE Pra deixar ele mais brilhoso Ele já gosta do BASE mais metálico Sim, eu curto mais um BASE brilhante Eu já curto um pouco mais... Ele curte um BASE mais escondidinho Meu negócio tipo Eu curto um BASE mais BASE brilhante Porque eu gosto de escutar Tipo BASE batendo Eu gosto de escutar o BASE passando pelas caixas Sabe? BASE gritando na Power Bass Sim, mano Uma delícia Tô salvando áudio aqui Vamos ver se... Se clipar ou dou play pelo áudio normal EFL Não é FL É computador, parece Então eu vou chegando em casa E passo as coisas pro HD Passo igual ao C O que é isso? O que? Esse monte de coisa aí É, os plugins, parça Tudo bagulho, tudo tá aberto Assim? Não, não é idiota Travou É o FL Aí, ó, travou Meu EVO tô rodando isso aqui, ó Viu? Aí, ó, é o FL sim Não, parça Aquele AL é tudo aberto aqui, tá vendo? Nossa, cê é louco É por isso que trava Tem muita coisa no PC também Pra clipar Cê não fecha o plugin ali quando você... Onde? Cê deixa todos abertos no fundinho? É Cê tá, maluco Stop, parça Eu consigo me organizar assim Não se mexe nas minhas coisas Cada um se organiza mais do jeito que gosta É, vai clipar pra caramba Porque a memória... Coloca o áudio Eu vou colocar o áudio O nome só vem com nome qualquer Só pra... E o Windows Isso aí que é culpa do Windows Tá foda, hein? Culpa do Windows, parça Vai no... No PC Placa do... Bagulho Puta aqui Puta aqui Trampa Alguém tem mais alguma pergunta nesse tempo que ele tá sofrendo aqui? Tô sofrendo É, peraí, microfone Não sei onde tá Essa aqui, né? Deixa eu ligar Ele tá verde, não pode estar lá dentro Ô, aqui Esse aí Esse aqui? Uhum É, uma dúvida que eu sempre tive foi... Chegou ao jeito? Pode falar? Pode falar É, quando vocês soltam, tipo, a batida e tem aquelas empurradas, sabe? Ah, não sei Tipo assim É uma... Eu uso uma onda de serra Ué? É uma onda de serra É que o cabo já tá ali, senão eu depois te mostrava Mano, é um... Praticamente é um init Só que você... Você pega a nota Aí você, tipo, aumenta a nota Sim, é tipo isso Você pega, tipo, em vez de fazer a nota picotadinha do base Você pega, ela estica Você faz Equalização, compressão, saturação E sidechain Porque aí você faz ela abaixar antes do kick bater Por isso que esses bém Eles são bem consolidados na música Porque tem todo um programa que você faz pra ele soar bem Mas o princípio dele é uma onda rasgada Uma onda de serra E eu uso também um pouco de noise Eu faço tudo pelo Serum Então eu pego, tipo... O init preset do Serum Desço umas duas, três escalas Coloco na nota que eu vou usar Se for D, C Aí eu faço ela retona Faço o sidechain E coloco o noise E o sub Mas aí depois do sub Eu faço um outro layer só de sub Pro... Pro base que eu chamo de sal S-A-W Então, o meu base pelo menos Ele é feito em layers Que são camadas Às vezes eu faço em duas e três Eu faço uma camada de agudos Que eu quero deixar mais instalado E eu regulo o volume disso Por isso que eu faço em layers Se eu fizesse em uma camada só Eu não ia ter como regular o volume de cada coisa que eu quero Então eu faço uma de agudo Às vezes uma de médio e grave E às vezes uma de médio E uma de grave E aí eu regulo o volume de qual eu quero mais Se eu acho que eu quero mais sub Eu aumento o volume dos graves Se eu acho que eu quero mais instalado Eu aumento os agudos Então... Às vezes sim Eu uso duas, três Mas é mais ou menos assim É, então Voltando aqui A música Eu comecei faz uns três, quatro dias Tipo, a ideia era outra E... Fui, refiz ela inteira Mossei pro Azura E ainda falta Tipo, pegar o violino Com a Fernanda Falta criar um break ainda Mas já tem bastante coisa andada Aqui na música Nela eu faço uma alteração de nota no base No base ele sobe Com uma oitava E depois desce Tá top? Dá, dá A pegada dele já é mais dançante A minha já é mais reta Mais porrada Eu ainda quero Meu som ainda é mais progressivo Ainda coloco bastante os efeitos Assim, zap Essas coisas Porque realmente eu curto um som mais progressivo Curto Um som mais tipo Liquid Soul Ace Ventura Captain Hook Freedom Fighters Curto um som mais progressivo assim E é tipo É pro ano que vem que eu quero dar essa mudada Quero levar meu som mais progressivo mesmo Pra um som mais tipo Liquid Soul Ace Ventura Captain Hook Quero pegar esse som mais firme Porque ela realmente é um som que eu curto E eu quero trazer pra cá Porque no mercado brasileiro Tipo, não tem DJs Assim, a não ser que os gringos venham pra cá E é muito difícil ver esses gringos aqui Provavelmente, tipo Eu só vi o Liquid Soul Ace Ventura Na Yanomami E agora eu vi o Liquid Soul Na Mandala Tá ligado? Então, tipo Tem uma diferença Que eu queria muito produzir esse som Mas é muita treta E eu tô estudando Pro ano que vem Tá podendo executar isso E o segundo drop aqui Eu fiz um triplet nela Colocando a A melodia também do Do brass Que é tipo um Um trompete Um trombone Não sei Eu criei uma melodia nisso Em triplet Junto com Com o bass Com o bass Que eu quero trazer Pro Quero pegar o violino Minha ideia também não é usar o violino dela Num drop Eu quero usar num Num break Num negócio mais Tipo Mais na caída Pro violino vir mais presente Deixem-se Um Deixem-se Deixem-se Um Deixem-se Deixem-se Eita! Vamos fazer um exame embaixo. Não sei o que é. Não sei. Não tem não. Pausei. Falando também disso que ele falou de ter muitos produtores gringos, eu acredito também que no Brasil tem muita gente boa, só que tem muita gente que não é ouvida. Então, a gente decidiu abrir uma gravadora, que é a Lazuli Records, pra gente ir atrás dessas pessoas que são boas, só que não tem ouvidos. Elas não são ouvidas pelas pessoas. Então, o nosso intuito com essa gravadora é procurar pessoas boas que estão escondidas e fazer as pessoas ouvirem elas e verem que o Brasil tem muita coisa boa. Então, pode falar. Perguntar? Vai lá, irmão. A bateria... Ela tá com o sidechain? Ou não? Não. Não tá? Não. A bateria eu deixo ela sem o sidechain, porque o sidechain, a ideia dele é, tipo, ele cair na hora que o kick bate. Então, se eu deixar o sidechain na bateria, vai supor que, tipo, o que que vai cair, ela vai fazer... Pum! Pum! E a ideia é, tipo, a bateria ficar... Ela vir na cara, sabe? Tipo, na hora da mix, ela vir batendo mesmo, você escutar ela. A ideia, tipo, também é do clap. O clap tem música e você não consegue escutar o clap direito. A ideia do clap é você sentir ele batendo, porque ele é uma marcação. O kick, tipo, o clap não cobre nada, você vai cortar as frequências e, tipo, tem gente que corta tanto que o clap some. Fica aquele encheadinho, sabe? É! É! Entendeu? E, tipo, a galera... Parece que a música não tem nada e você fica, mano, cadê a marcação do clap? Pera, tá faltando coisa. Mas, na verdade, tem e na hora da mixagem, tá mal mixado. Uma coisa muito boa também, que eu recomendo, é sempre mandar pra um profissional. Porque, tipo, vamos dizer, a gente... Nós somos artistas fazendo música. E tem um outro artista que dedicou a vida dele inteira pra fazer mix. E tem um outro artista que dedicou a vida inteira pra fazer mix. Pra fazer master, quer dizer. Então, eu acho muito bom você pegar a sua música e mandar pra alguém especializado em mix. Pra ele fazer a mix. E depois alguém pra fazer a master. Porque a qualidade fica muito bom. Você vai gastar uma grana, com certeza. Só que a qualidade fica bom. Você pode ter uma mix muito boa sua. Você pode criar. Só que, querendo ou não, não vai ser tão boa quanto um cara que dedicou a vida inteira pra fazer isso. Hoje em dia tem um cara que, tipo, fala assim, idolato pela mix e master e questão de produção, assim, é o Harmonica. A mix e a master dele é, tipo, uma das mais perfeitas que eu já vi, tipo, em todo o mercado. É, não sei se vocês já conhecem o trampo do Harmonica aqui. Na época do Electro House, ele era o Darth Vader. Ele produzia Complextro. E, mano, o cara era foda. Tipo, naquela época de 2011, 2012, ele vinha com os Electro House rasgadão. E hoje ele consegue trazer, tipo, a essência do Electro House dentro do Psy Trance. Fazendo o wobble de dubstep de Electro House. Bass rasgadão. Você ainda percebe, tipo, a vivência do Electro House nele. E a mix e master dele, tipo, a mix mesmo dele, você consegue sentir todos os elementos quando tá tocando. Você consegue, tipo, ver um hat batendo, um clap, um bass presente, melodia, percussão. Ele é um cara que, tipo, eu, assim, eu ainda penso em fazer um curso de mix e master com ele. Ele tem essa opção de dar curso e é um cara que eu muito quero fazer um curso de mix e master. Pode falar. Então, em relação ao... Na última... 20 minutos. Acréscimos. Na última parte do drop, quando dá aquela caída no kick, no base, assim, sabe? Tipo, dá aquela virada. O que que você tira, assim, do elemento? Qual está mais do drop? O que que você tira do elemento? Na caída pra... É, tipo, tá na última parte do drop, ela dá aquela caída no base, fica uma vez mais seco, mais curto. Ah, é... Geralmente, assim, ou eu coloco um filtro no base, um filtro em high pass, porque ele dá uma... Eu deixo um base, ele mais... Mas ele tira o grave do base, que consegue deixar ele mais suavinho e faço isso no kick também. Então, quando... Ou o FX também pra fazer, que ele tá vindo com grave e tudo, você... Naquela parte, você quer deixar ele sem grave, você dá um filtro em high pass, você vai dar aquela caída, você coloca o FX e ele vai dar continuidade. Ou você, tipo, deixa também, ou tira o clap e vai tirando percussão aos poucos, hi-hat. Tipo, pra ir pra música, tipo, ela vem cheia, pra acabar, você vai esvaziando. A ideia da construção da música é você, tipo, cobrindo ela e depois ir tirando. Abrir um projeto. Só abrir e não vai clipar. Não. Tô tentando abrir um projeto aqui também pra mostrar umas coisinhas. É, mas se abrir eu vou... Vai, filho. 20 minutos. Tá abrindo o que aí? Uma outra track, filho. Ah, vá. Qual? Oi? Uso? Pra fazer face? Também? É muito bom. Eu, tipo, eu sou esse cara que não tem coisa, sabe, tipo, pra fazer... Não tem... Frescurinha pra fazer... Pra usar plugins nativos. Tem gente que não gosta de plugin nativo, que não sei o que, eu não. Eu baixo... O software eu uso o que tem nele também. Uso equalizador do DFL nativo, compressor, saturador eu uso da Five Filter. Mas, geralmente, eu uso bastante coisa, assim, nativa. Abriu aí? Abriu. Quer passar o seu? Não, mostra o primeiro como é que você faz. É... Que nem aqui. Aqui é uma música em offbeat. Aqui ela vem normal. Ó. Não, é o meu, tá certo. É o dele. Tô testando o negócio aqui. Vai passando o cabo aí pra você então. Ah, não. Cabo de árvore. É... Aqui era um offbeat. É, vai clipar pra caramba. E... Nela... Eu uso bastante coisa. Aqui mesmo. Nessa parte. Aqui. É... Eu uso... O quadrafus. Que ele vai dar, tipo, um efeito de distorção na música. E... Uso... O EQ também. Pra dar um corte. Daí... Ele fica assim grave. É... Deixa eu passar pra cá. Como é que eu faço mesmo? O áudio? É, só isso daí. Só o áudio. Só o áudio. Esse aí. Só o áudio. Só o áudio. Muito boa. Quando você tá começando. É... Brincar de fazer música. Se divertir. Tá ligado? Brincar de fazer música, entre aspas. É um bagulho muito difícil. Só que é muito importante você se divertir. Você abrir todo dia o Ableton, o FL, o Base e tudo. E mano, vou brisar nisso daqui e vou fazer uma música. É um exemplo. É... Teve uns dias que eu tava com um bloqueio emocional... Emocional não. Um bloqueio criativo. E... Não tava conseguindo produzir. E aí eu... Fui catando samples e fiz uma música. Vou colocar aqui. Não, não, não. Dope. 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 Tchau, tchau. Só fazer perguntas. E aí? Olha... Não, não, não. Dope. Sopra aqui. Tá, tchau. Você tá aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Ciclépio tá horrível, enfim, foi um projeto que eu fiz pra brincar, eu tava em casa sem fazer nada, eu peguei meu gato, brinquei com meu gato, e eu falei, ah mano, vou produzir um pouquinho, né, porque é sempre bom você produzir, mesmo sem ideia, pra você fazer alguma coisa diferente, pra você conseguir mais conhecimento, então, isso aqui é um exemplo que você pode pegar samples que você baixou, pra brincar de fazer música, isso daqui não vai ser uma música que eu pretendo levar pra frente, mas é uma música que eu tô fazendo como aprendizado, é, o Felipe Sene me falou, é, pra fazer uma música por dia, pra você sempre vai adquirir mais conhecimento, a partir do momento que você começa a fazer mais música, mais música, uma vai saindo melhor que a outra, então quanto mais música você fizer, melhor você vai ficar, independente se essa música foi feita com sample, com preset, ou com qualquer outra coisa, se for um experimento pra você melhorar, eu indico você abrir o Ableton, qualquer coisa todo dia, e fuçar, brincar de fazer música e se divertir, acima de tudo, você tem que se divertir com a música que você tá fazendo, porque se eu não tô me divertindo com a música que eu tô fazendo, você não vai, ele não vai, então, a partir do momento que você gosta disso, e o bagulho tá bom, a galera vai abraçar, então, é isso. É, uma coisa também é que me ajudou muito no começo, quando eu comecei a produzir, foi tentar fazer releituras de alguma música, você pega a música lá, abre ela, tipo, não vai copiar, tá ligada a música, você vai fazer a releitura dela, tipo, me ajudou muito em construção, tempo de break, tempo de drop, aquela quebrada no drop pra entrar outro elemento, isso me ajudou bastante, eu fiz isso, quando eu comecei eu fiz isso com a música do Felguk, e me ajudou muito em construção, porque eu me perdia muito em tempo e foi me ajudando, nossa, mano, e aqui ele deixou 30 minutos de drop, por quê? Aí eu fui vendo, aí eu fui entendendo a música, que depois entrava mais 15 segundos de um breakzinho, pra vir outro drop, eu caí direto pro break principal da música, e é uma coisa que eu indico muito pra vocês, você pegar a música, quem gosta aí de produzir, quem quer tentar produzir, tentar fazer a releitura de alguma música que curte. É isso que eu vou falar aqui agora. Englobando isso que ele tá falando, eu gosto muito de pegar um artista que eu gosto e tentar refazer a pegada dele, que esse projeto aqui é Vandetta Style, Vandetta é um produtor israelense que eu conheci, e eu gosto muito do som dele e eu tentei recriar pra aprender alguns princípios. Com o sample ou com o synth? Com o synth. Tá enganadinho, moleque. Inclusive, se vocês quiserem ouvir depois, ele é muito bom. Então essa é um pouco da pegada dele. Então eu fui recriando pra mim aprender como posicionar a música, como eu fazer tal elemento suar. Você ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar, eu vi o seu set lá no Bosque e você tocou um remix do Harmônica, que foi remix do Nelix também. A Waterfall. A Waterfall. Então, na hora que chega o Drop, tá muito mais alto, tá com uma qualidade muito melhor do que o Break. E aí, você fez uma... O Drop? Sim. É... Quer mexer em alguma coisa? É, você refez a... Não, é porque tem uma coisa, tem uma tática que, pelo menos eu uso, não posso falar do Harmônica, porque ele é muito foda. Então, tipo, tem uma tática que eu já usei, que é deixar o Drop a 0 dB na Master, e o Break descer, sacou? E na hora que bate o Drop, ele bate muito mais forte, com muito mais pressão do que o resto da música. Eu não sei se ele faz isso, acho que não, mas... O Harmônica é um... É um cara que você não tem palavras, tipo, você não acha defeito na produção dele, mano. Porque... Alguém assim, tipo, um foda pode achar, mas, mano, é... O cara, ele tem... Muito estudo, mano, tipo, a mix dele, você pode... Você sente uma pressão incrível no grave, você pode tocar uma música, tipo, de outro produtor, e vai tocar uma do Harmônica, a música do Harmônica tá mais alta. Entendeu? Eu não sei o que ele faz, não sei os plugins que ele usa, mas... A mix dele é muito boa. É... Eu vou te mostrar uma coisa, é que você tava falando do Rasgado. Essa música aqui é com o Tormentor, é... Vou mostrar a minha parte dela. É assim que você tá falando? Tá ouvindo? Ele é baixando? Isso é o Side-Chank que faz. Aqui ele já tá em áudio, eu não consigo te mostrar. Mas... É... É o Side-Chank que faz isso. E aí, quando bate o kick, não sei onde tá o kick. Quando bate o kick, ele vai abaixando pra música soar melhor. Pra não cobrir o kick. Pra não cobrir. O bass mesmo, ele faz isso. Você deixa o bass em Side-Chank, quando o bass bate, ele cobre o kick. Então você não vai ter a percepção do kick, ou vai ficar, tipo, conflitando com o outro, vai dar um efeito meio estranho na música. É... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra mostrar de exemplo. Alvin. Eu vou tentar abrir. É porque... Abri o Serum sozinho. Vai aparecer assim. Você já sabe de cara. É. Eu vou tentar abrir aqui pra te mostrar. Porque o meu Serum, infelizmente, é o craqueado, então tá difícil. Brasil Filhos. Pode perguntar. Você acha que faz a diferença usar o Side-Chain em vez de usar o Tweet só no primeiro ali? pra não cobrir o kick. Você quer fazer um Side-Chain por dentro do Utility? É, tipo, um Rolling Bass, assim, eu normalmente faço, eu só baixo um pouco no Utility, assim, a primeira nota. Então, ele ainda... Ah, no Velocity? Não, no Utility. Não, é no Velocity. É, você abaixa a nota, assim. Você abaixa a nota do... É, automação no volume do Utility, aí, tipo... Sério? Aham. Poxa. Você não faz assim, ó? Ah, eu vi em algum... Algum vídeo, assim, um tempo atrás. Você não pega, tipo, essa daqui, a primeirinha e abaixa? Não, no Utility mesmo. Coloca o Utility, e aí no volume do Utility, eu tiro no primeiro peso, assim. Então, é porque o Utility, ele é uma ferramenta usada pra aumentar o volume. Então, você não quer isso. Ele usa o contrário. Você tá fazendo o contrário. É, você tem que usar um sidechain mesmo. Deixa eu ver. Eu uso sempre sidechain. É, automação de volume. Geralmente, assim... Não, você não pode fazer ali, tá ligado? Mas você tá falando pra base? É, pra base mesmo. Mas, não. É pra base ou é pra tudo? Eu faço um base. Sim, mas eu acho que... Desculpa falar, mas eu acho que é meio errado, porque você tá aumentando o volume, você quer fazer com que ele caia, então, você tem que usar um sidechain. É, ele abaixa o volume, mas tipo... Sim. Como você abaixa o volume, automaticamente, dependendo assim, ele pode não aparecer na hora da Master. Porque se abaixou, ele pode diminuir também. O sidechain não. O sidechain, ele vai continuar no volume dele, só que ele só vai dar uma caidinha na hora que o kick bater, pra não dar o conflito. Ó, o sidechain que você quer que aconteça, é isso daqui na música. Tá vendo aqui a onda? Ó, conforme eu aumento. Peça atenção nessa primeira ondinha aqui, ó. Viu como tá o som? Ó. Entendeu? Você tem que usar o sidechain pra ele fazer isso, pra ele não abaixar o volume, só que ele cortar quando o kick bate. Isso. Sim. Como eu disse, ele não vai perder o volume nem a pressão, mas ele vai, tipo, ele vai dar uma caída na hora que bateu o kick. craqueadão. Já até decorei a senha, vai vendo. Passa cinco minutos. Vai falando alguma coisa, eu vou mostrar o beijo. É, se alguém tiver alguma pergunta, assim, querendo saber alguma coisa... É, deixa eu ver se eu acho a senha. É, é só uma pergunta mais sobre síntese mesmo, porque eu vi que o Adora falou sobre o rasgado lá, que é a primeira parte do beijo, mas eu queria saber, tipo, na síntese do beijo normal, se vocês usam só, tipo, uma onda serra, só o wave, tipo, tipo, o preset inicial, ou vocês adicionam mais coisas? Depende muito. Depende se você quer fazer um base em camada. O base em camada mesmo, ele tem uma camada de grave, de médio e de agudo. E você pode adicionar, fazer um base com... com a sal normal e, tipo, colocar uma camada de square nele, que ele vai dar... Ele vai dar uma brincadeira bem legal, ele vai dar outra cara pro base. Hoje dia, base em square tá ficando muito presente nas músicas e é um negócio que eu curto bastante, porque é bem diferente, parece que não tem grave no base, só que ele vem com a pressão muito boa. E eu costumo, às vezes, também pegar o base, ou fazer o base normal lá, abre e fecha com o tofe, essas coisas assim, e colocar uma percussão, o mínimo da percussão, pra dar um brilho diferente no base. Você pega uma percussão assim, coloca ela no triplet também, acompanha no base, você corta todo, corta toda ela, deixa só o ataquezinho, ele vai dar outro brilho pro seu base, vai dar uma outra cara pro seu base. Eu vou mostrar um exemplo do que ele tá falando. Cadê o base? Ah, tá errado. Aí. Eu fiz esse base no serum, a partir dessa onda sal. com esse princípio que ele falou, de adicionar uma onda diferente no oscilador, ficaria tipo assim, já é um base tipo, legal, eu acho que é um base parecido com, vai, major um pouquinho. Aí, se eu desligar o oscilador, ele volta praquele jeito, se eu usar o outro oscilador, sacou? Então, hã? Na, ali, no serum, no serum, eu tô usando o compressor do serum, o equalizador e o filtro, eu vou desligar pra você ver como fica. Eu faço base pelo, pelo silent, meus bases é tudo silent. E, no silent eu uso pouca coisa mesmo, tipo, não, dificilmente eu vou usar o compressor do silent, ou o EQ dele. Eu pego sempre de fora, pra cortar assim, pra dar, pra comprimir também, ou uso o nativo do FL, ou eu uso o Pro C do, da FabFilter, que é um compressor muito bom. Saturador, eu indico o Saturn, da FabFilter também. Eu indico um da WA Production, é muito bom. Saturador na produção ou na mix? Na produção? Então, isso vai mais do seu workflow, do jeito que você gosta de trabalhar. Tem pessoas que gostam de produzir a música inteira, e já mixando. Eu já prefiro produzir a música inteira, fazer o básico, que é tipo, sair de chain, uma equalização básica pra mim ouvir, e no final fazer o bruto. Vou te mostrar os efeitos. Peraí. Esse base, ele era assim. Eu filtrei, eu equalizei, e eu comprimi. Aí, ó, sem nada. Ele era, tipo, uma merdinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse serum aqui. Acho que vai pedir a senha. Ai, não. Aqui, ó, a onda rasgada que o rapaz estava perguntando. Eu fiz ela, a partir do init. Cadê ela? Ih, não precisa fazer muita coisa pra você fazer um som mais rasgado e distorcido, que é a ideia dessa onda. De ruim, parça. Tá vendo? Ela já vem, tipo, cadê? É. E só adicionou? E só adicionou um sol? Ela vem nessa nota. É uma nota, tipo, uma merda. Todo mundo pensa que é uma merda. Só que se você abaixar umas oitavas, ela já soa bem diferente. E aí, tem aqui um sidechain e tem aqui um equalizador básico. Tem um corte-corte de frequências. Não tem muita coisa nela. E aí vai do seu tamanho, do seu jeito de trabalho. Você tem que pensar também que menos é mais. Não adianta você ficar enchendo a música de mil coisas, de mil jeitos, se você pode fazer uma coisa mais simples e vai soar com o mesmo resultado. Deixa eu ver se eu acho... É, eu queria saber de plugins pra compressão. Porque você usa o FL, né? Aí eu uso o TT, que é o nativo do Ableton, acho. Qual? O TT. Sim. Já vem no Ableton. Aí eu queria saber de vocês dois que são de softwares diferentes, o que vocês usam? Cara, pra compressão eu uso o nativo do FL, Fluid Compressor, ou eu uso o FabFilter Pro C, que é o compressor também. depende muito, assim, do que eu quero fazer. Eu uso sempre o Pro C, eu me adaptei melhor a ele. Vou mostrar uma última dica também, pra fazer uma onda mais rasgada. Eu não preciso, tipo, usar unicamente o Serum ou o Silent. a gente tem muitos plugins que fazem um som irado e distorcido que não é a intenção deles. Deixa eu tentar mostrar rapidamente aqui. Esse aqui é o Contact. O Contact é um dos melhores plugins da vida. É uma onda, assim, bem simples. Só que se você mexer um pouquinho nela e fizer umas automações, ela faz isso daqui, ó. Ela, pra mim, pelo menos na minha cabeça, ela dá um giro no fone. Só que na música ela faz isso daqui, ó. Então, tipo, eu não preciso me prender a um plugin pra tirar a mesma sonoridade. Eu posso usar uma coisa que, tipo, não tem nada a ver. Tipo, o Contact, ele não é um sintetizador. Ele é uma biblioteca de sample. Então, eu posso usar alguma coisa assim pra tirar um resultado melhor. Além do... Ele tentou fazer, foi trabalhar a onda sal em RoboBase. Isso. Ele tentou fazer isso. É um negócio também que você pode inovar. Geralmente, o RoboBase é usado em Dubstep, é usado em Jeep, hoje em dia, Tech House. É, muita coisa. Tipo, você trazer coisas de outras vertentes pro Trends também, acaba saindo legal, acaba sonhando bem legal e você acaba treinando mais seu jeito de produzir. Acaba te desafiando a fazer coisas novas. E a ideia dele trazer o RoboBase acaba ficando bem presente. É, aqui eu só fiz uma automação em algum lugar que eu não tô lembrando. Cadê? Eu não lembro onde eu fiz a automação. Aqui, achei. É nesse negócio aqui que eu fiz a automação. É... Esse negócio, ele faz com que, pelo menos na minha cabeça, ele dê um giro dentro do fone. É um bagulho muito louco, então você pode pegar alguns knobs dentro do sintetizador e fazer automação pra você tirar uma sonoridade meio diferente. É isso. Vou mostrar mais alguma coisa. Tem quanto tempo ainda? Não, pode falar aí. Tem duas horas, né? Então tá. Se alguém tiver alguma pergunta aí que quiser saber mais alguma coisa, síntese, equalização... Manique. Depois a gente tira uma foto todo mundo. Mostrar o Naruto? Mostra. Você tem? Claro que até é. Tem algum plugin que vocês vão pra fazer o dub delay? Eu vi o... Eu vi o vídeo do Mandragora no YouTube, mas ele faz no nativo do live, né? Eu, geralmente, no FL, eu pego a nota cortada e... Dub delay é uma coisa meio... É meio treta, meio complicado. Tipo, mas no FL, eu pego a nota cortada e jogo ela no plugin porque eu consigo lupar ela. Então, eu consigo lupar e dentro disso eu vou no piano e vou fazendo a automação nela. Então, ela vai tá, 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 e vai acelerando. Pra complementar o dub delay, eu coloco um synth também acompanhando a subida, coloco FX, vou incrementando com alguma coisa, com kick e acaba ficando bem cheia. Você já produz? Eu produzo no QBase. Ah. Aí eu tentei fazer no battery. É esse mesmo esquema de diminuir no loop. Então. Mas eu não consegui automar isso. Você consegue automar... Não dá pra você automar a duração do loop? Eu tentei isso, mas não foi. Procura no YouTube, mano. É sério. Você vai achar, tipo, procura um tutorial sobre o plugin. Acho que você consegue achar mais facilmente. Fazer o curso aqui na Banton. É. Exatamente. Eu acho bem mais fácil, que vai ter os professores te auxiliando. É, melhor ter alguém do seu lado ali falando, não, faça desse jeito. Tá fazendo errado, caralho. será sem do professor. deixa eu ver se eu tenho aqui... É, isso aqui é um dub delay de kick bass. Eu peguei o kick bass, gravei... e foi diminuindo. Mexi no transpose. Gol da Alemanha. Usa o microfone. É... Eu aprendi isso com um amigo meu. É... No Abroton. Você usa Abroton também? Refere. Então. Ele fez com o transpose. Sim. Só que, tipo, no Abroton, eu desligo o harp e faço o transpose pra subir. E aí ela vai subindo junto. Tipo assim, ó. Esse daqui é a automação do meu transpose. Aí... Ih! Eu faço a automação dele pra subir ou descer. Isso é um dub delay. E você pode usar mil coisas pra incrementar. E eu não vou saber te dizer no... No FL. Porque todas as vezes que eu vejo ele fazendo é meio sofridinho. Ah, não, mano. O que eu faço no FL é o que eu acabei de falar pro... pro mano ali. Eu vou cortar... Tipo, eu corto ela e pego a nota e pego só o que eu quero usar pra dub delay e jogo no piano hall. No piano eu vou fazendo N coisas com ela. Tipo, tanto pra acelerar ou descer. Então, consigo fazer essa variedade. vou mostrar como que eu faço um dub delay rapidamente com qualquer coisa que eu achar aqui na frente. Faz com base mesmo. Não, vou fazer com clap. Vou fazer do zero. Faz com o base do zero. Não, é muito trampo. O Ficbase é muito trampo. Fazer com clap. Deixa eu ver. É isso aqui. Eu abro um canal de MIDI. Eu jogo o sample aqui dentro que ele vai abrir um sample automaticamente. Eu não preciso vir aqui e procurar. aí aqui travou. Aqui foi. Tem que cortar. Tem que solar. Eu lupo. E aí eu venho aqui e faço merda. Eu venho aqui e eu faço um MIDI. Travo. Não, apertei o botão errado. Aí a partir daqui eu coloco a nota na nota padrão dela que seria dó. Mesma coisa que meu pé. Até agora é a mesma coisa? Depois daqui eu tenho dois jeitos de fazer o dub delay. Eu posso fazer ele diminuindo a quantidade do loop. eu posso pegar ele daqui fazer uma automação para diminuir o loop e ele vai fazer isso daqui. E aí como eu gosto de fazer além de fazer o sample diminuir eu faço uma automação de transpose também para a nota subir. Eu jogo lá em cima porque eu sou exagerado. isso é um dub delay simples dá para você incrementar com mil coisas. Você incrementa com FX com Synth com Onda Sal com o que você quiser vocal e assim vai. Esse é o projeto da Ninja Way nossa que como eu disse ela tem um drop de high-tech vem um dá o tempo e ela volta para o high-tech sim que a parte de high-tech eu não estou achando. nessa música a gente usou muita coisa diferente que é o prog o tema de anime o high-tech e o dá o tempo essa parte é a parte do dá o tempo a gente vai ter que mexer muita coisa nela na real e depois a gente volta para o high-tech e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem que meter o nosso amigo futon também que participou da música que a gente fez tudo junto é o André vou te perguntar uma coisa para você entrar com o dá o tempo ali no caso você abaixou o BPM ou você só mudou a disposição das notas foi só mudada a disposição das notas porque na real nessa parte do dá o tempo está em 190 então se eu abaixasse depois para mim voltar ia ser muito treto então você pode tipo só usar a disposição das notas dar mais espaço para você criar o dá o tempo deixa eu achar ele aqui você pode ver que tipo está em 190 ainda aqui e eu só mudei a disposição das notas aqui está rolando o high-tech ainda e aí conforme você muda a disposição das notas você consegue fazer o dá o tempo sem perder o arp da melodia geralmente se você sobe ela na hora que você desce vai perder todo o arp vai sair fora até você vai sair do lugar sincronizar de novo aí sim é isso e depois ela volta para o prog sim bom é isso eu perguntei sobre a rasgada e outra coisa que eu também tenho muita dúvida que eu nunca achei um tutorial no youtube foi sabe tipo aquelas descidas tipo aquele bum você faz tipo meio uma rasgada tipo nossa foi mal foi mal você faz tipo as rasgadas tipo bum bum aí depois não sei lá o subbase bum é tipo isso subbase não sei se é subbase subdrop é ah o bum sabe aquele ah tá eu adoro o bum é geralmente isso aí é uma nota um base normal com uma descida de pitch ou com slide no FL você é chamado de slide mais ou menos lembra você também é slide então dá pra fazer com slide com slide você vai o base vai bater e ele vai cair vai fazer isso tem na música do Naruto geralmente acho que é isso não esse é outro acho que eu não coloquei é mais tipo esse último é tipo isso aqui dá pra ouvir? é tipo esse último é mais esse último aqui isso nada mais é do que o base e pelo menos você faz ele cair o timbre o slide e aí ele dá essa caidinha tem os tutoriais no YouTube tem a aula aqui na ban também então não é difícil é curso da ban eu fiz curso aqui na ban de mixagem nível 2 com o Grace Kelly aprendi muita coisa tipo de efeito na hora de tocar record box tractor então foi bem legal me ajudou bastante falando em record box eu acho que é uma coisa uma ferramenta que foi imposta a gente só que é muito importante porque dependendo do que você for tocar a música sai do grid você não consegue fazer uma mixagem legal então com o record box você consegue além de arrumar o grid da música você consegue ver a entonação da música pra fazer uma mixagem mais harmônica inclusive tem um curso aqui na ban também sobre record box não tem? tem eu mixei nível 2 não tem um curso só sobre record box não tem? não tem serato tractor record box caramba que é completo gente esse dia mesmo eu fui separar essa semana mesmo eu tava separando as músicas pra tocar na Lirio e na Sarrachara e meu a música tava totalmente fora do grid falei mano tô fudido pra mixagem e aí no record box eu consegui arrumar o grid dela certinho que no record box mesmo tem a linha de grade você consegue ver se o que que está fora se tem alguma coisa fora e arrumar lá você consegue tipo marcar o memory da música também o hot kill e adiantar muita coisa é um bagulho que tipo veio pra ajudar sabe pra quem tem gente hoje em dia o Skrillex mesmo toca um 4 5 6 CDJ não sei tipo a maioria das coisas é record box você sincronizar você mesmo sincronizar a capela no record box com grid dar play lá na hora tipo se você tá tocando a música dá play na capela lá na hora e já era fica certinho também vai muito de ouvido essas coisas e o record box ele veio pra te ajudar é um minuto um minuto não vai dar pra falar mais nada alguém tem mais alguma pergunta que a gente já tem que encerrar pra encerrar e a gente não afotou uma última coisa aqui sobre o record box vamos ver se vai mostrar em um minuto que dá tempo você consegue visualizar essas linhas aqui cada linha dessa é um grid da música então você consegue fazer com que você tenha uma mixagem melhor eu tenho na minha cabeça que pra você ser um bom DJ você tem que usar o record box pra você saber o que você tá fazendo pra suas músicas tá linkadas bem pra você fazer uma mixagem mais harmônica mas tem muita coisa que dá pra você fazer dentro do record box programar pontos de loop ativo programar hot kill kill memory essas coisas tudo então bom é isso valeu o presente de todos aí foi agradeço de coração a todos demais que veio coloca um vou tirar uma palma também de vocês vamos vamos tira pra cá só faz merda só faz merda é uma parça som esse aqui tá muito pequenininho você tá cego? olha isso aqui não dá pra ler aqui tá normal tá pequeno ainda valeu tchau gente valeu valeu tchau 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 tchau